Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área para mais um vídeo aqui no canal Perna do Vento. Galera, hoje eu quero corrigir algo que eu já havia falado no passado a respeito do teclado numérico, né? Para quem tem teclado numérico e para quem simula utilizando aí o notebook, por exemplo, que não tem o teclado numérico, tá? Me mostraram que é possível sim fazer a configuração do teu teclado sem ter um teclado numérico, então assiste esse vídeo se você tem um notebook aí que não tem teclado numérico. Mas antes, já deixa aquele likezão para nós aí, já se inscreve no canal Perna do Vento e cola comigo que não tem erro. Pois bem, turma, cara, uma bobagem que eu falei aqui no canal é que não dava, né, para poder fazer a configuração. O que acontece? Eu mesmo já tinha tentado fazer isso, que é que você vai lá, compra um notebook, um notebook mega power, né? E aí bota lá o X-Plane, o Flight Simulator e tal, o X-Plane principalmente, tá? Estou me referindo mais ao X-Plane porque o Flight Simulator lá, digamos que essa configuração é mais simples, é mais perceptível, é mais simples de ver que dá para fazer. No X-Plane já é um pouquinho mais embaçado, tá? Mas a configuração é simples, segura aí que a gente vai chegar lá, tá? E aí o que acontece? Em um determinado momento eu fiz um comentário lá no vídeo e aí o Eduardo Esquiavo da Xari, eu acho que é isso, Eduardo, me desculpe aí se eu falei seu nome errado. Ele foi lá e falou, Flávio, é possível sim. Eu falei nesse comentário lá que não era possível fazer, tá? E o Eduardo foi lá e me corrigiu, falou, olha, é possível fazer sim. E eu busquei saber como é que faz, é simples de fazer, tá? E voltando ao assunto que eu estava mencionando lá, você comprou o notebook Super Mega Power, só que o teu notebook não veio com teclado numérico, aquele teclado da direita, só tem os números ali em cima das letras, né? E eu, inclusive, cheguei a comprar um teclado numérico para mim, tá? Para poder aí tentar manipular as câmeras do X-Plane, tá? E eu até peço desculpa se caso tenha dito em algum vídeo aí que não era possível comprar, cheguei a sugerir para o coitado do menino lá, para ele comprar um teclado numérico, ainda bem que ele respondeu que tinha um lá e que ia fazer uso dele, tá? Então é possível sim, a gente vai ver nesse vídeo. Então vamos lá, sem enrolação, ó. Você vai ver aqui na parte de configurações, nessas três barrinhas aqui, ó, clicar aqui e depois você vai lá no seu teclado, tá? O que você vai ter que pesquisar aqui, ó, no comando de pesquisa aqui, você vai botar assim, ó, é, Go, G-O, né? Go Fiosca, To, tá? Go To. Go To é T, ó, Tango Oscar, tá? E bota Save, Go To Save, tá? É só pegar aí exatamente como eu estou digitando aí e você vai ver aqui, tá? O que vai acontecer? Você vai observar que tem aqui, ó, de 1 a 10, de 1 a 0 aqui, ó, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. O que seria o 10, né? O 0, tá bom? O que você vai fazer? Você vai pegar e você vai substituir, evidente, evidentemente, tá, pessoal? É bom que você preste bem atenção nessa parte, tá? Evidentemente que as teclas que ficam no teu teclado em cima das letras, não é o teclado numérico, os números que estão do teu lado esquerdo, tá? Que ficam em cima das letras, de 1 a 0, tá? Elas são já teclas atribuídas pelo próprio X-Plane. Você quer um exemplo? O número 3 recolhe o Speed Break, o número 4 arma o Speed Break e avança o Speed Break, tá? São teclas que já vêm atribuídas por padrão no X-Plane. Mas, caso você queira atribuir outras teclas, por exemplo, ao Speed Break e usar o 3 e o 4 como câmeras, é possível, tá? Mas não se esqueça disso. Antes de atribuir, sair atribuindo essas teclas, você precisa entender quais são essas teclas. Por exemplo, eu vou botar aqui agora do lado direito, ó, tô pesquisando aqui nesse da esquerda. Se eu colocar do lado direito, eu consigo pesquisar uma tecla específica, tá? Uma tecla que já tenha algo atribuído. Então, eu vou clicar nessa pesquisa aqui e vou apertar o 1 do meu lado esquerdo, não do teclado numérico, esse que fica em cima da letra Q, tá? De Quebec. Então, eu vou apertar ele lá. Pronto. Aí, ele já vai mostrar pra mim o que a letra 1, o que o número 1 do lado esquerdo faz. Então, ele tá subindo um dente de flap, tá? É isso que acontece quando aperto o 1. Eu vou trocar aqui agora e vou colocar o número 2, tá? Então, ele desce um dente de flap. O que eu sugiro que você faça, caso você tenha um notebook nessa situação que não tenha um teclado numérico, é que antes de fazer a atribuição, tá? Do teclado, do numpad, que seria o teclado numérico, tá? Pra você usar as câmeras como se eu estivesse num teclado, é que você anote tudo isso daqui. Então, o 1 sobe o flap, o 2 desce o flap, o 3, você bota lá o 3, o 3, speed brakes retrair 1, o 4, e vai fazendo assim e vai anotando pra que você possa, caso seja do seu interesse, atribuir novamente esses atalhos a outras teclas que aí você vai definir depois, tá? Então, é importante que você faça isso. E aí, uma vez que você já tiver certeza de que você tem lá as teclas do teu lado esquerdo, né? Todas já limpas, digamos assim, que você já pode limpar, aí você vem atribuindo. Pra atribuir, você vai botar aqui um go to save, tá? E aí, você vai ver lá, por exemplo, né? Aqui, ó, tá atribuída o numpad zero. Você só vai ter que clicar aqui dentro, tá? Você pode clicar aqui no menosinho, ó, clica aqui dentro. E aí, você vai lá no zero da esquerda, que fica em cima da letra P de papá, e aí dá um zero aqui. Observa que ele vai dizer que há um conflito na associação da tecla, né? Pelo fato de que o meu zero já está associado a alguma coisa, que eu nem sei o que é, na verdade, mas já está associado. Eu, aqui no meu caso, não quero substituir, tá? Mas se você já souber o que era o zero antes, e se você pode ou não substituir, aí você vai clicar agora sim no botão OK, tá? Então, faça isso daí do 1 ao 0. E aí, na hora que você... Eu vou pegar aqui e vou colocar a barra. Ao invés de colocar o zero, eu vou colocar uma barra aqui, porque é algo que eu não tenho ainda setado como atalho. E aí, o que acontece, ó? Isso aqui, imagina que fosse o zero, né? Se eu tivesse... Imagina você aí com o teu notebook, seria a mesma coisa se você tivesse um notebook com teclado numérico, e você apertasse o zero do teu teclado numérico, não esse que fica em cima da letra P. Apertasse lá o botão zero do teu teclado numérico. Então, eu estou simulando aqui que isso daqui agora seria o meu zero. Não pede que seria a barrinha para a direita, tá? Então, o que seja, eu estou aqui na aeronave, quando eu apertar zero, ele vai me trazer para a câmera que eu quero. Tá? Mas, na verdade, eu não apertei zero, apertei barra. Então, vai ser a mesma coisa. Aí, você vai atribuir essa tecla, as teclas que você achar melhor. Flávio, eu tenho que atribuir as teclas numéricas? Preciso atribuir? Precisa que seja um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete? Não! Você não precisa ser tecla numérica. Você pode atribuir aí ao W, S, A, D, quantas teclas você quiser, tá? Que sejam essas que estão aqui, ó. Teclado, start, go to, né? Go to start. Go to save. Go to save. Aí, está aqui, ó. Está vendo? Isso aqui é o zero, ó. Go to save, 3D cockpit location, 1. Aqui vai para zero. Vai ser o meu zero do teclado do Mac. Mas, eu poderia atribuir qualquer tecla aqui. Tá? Toda vez que eu apertar essa tecla aqui, ele vai entender que era o zero e vai chamar uma câmera diferente. Entendeu qual que é a sacada? Mas, se você quiser deixar bem organizadinho aí o teu X-Plan, aí eu sugiro que você, de repente, coloque o zero lá do teu teclado, que não é o numérico, aquele teclado que você tem aí no teu notebook. Tá bom? Isso aí vai te favorecer. Isso aqui não só para notebook, né? Mas, como lá o próprio Eduardo Estiavo colocou lá, ele tem lá um teclado numérico lá bem minimalista, né? E ele usa essa configuração no teclado dele lá, porque, para ele, resolveu a vida dele. E eu agradeço demais aí pelo comentário do Eduardo, porque são comentários assim que realmente trazem, somam, agregam valor aos vídeos que a gente já posta, né? Obrigado, Eduardo, pela força aí. Queria te agradecer. Eu não havia te respondido ainda, porque quando eu respondo as mensagens, eu acabo perdendo ali as mensagens. Mas eu faço questão de produzir esse vídeo aqui, colocar a resposta lá embaixo, com o link desse vídeo, para que você veja que foi produzido esse vídeo aí, em especial, ao comentário que você fez no canal. Beleza? Então é isso daí, galera. Espero que esse vídeo possa te ajudar, para você que não tem um teclado numérico, para você não fazer igual eu pedi lá, sair comprando aí um teclado numérico, para gastar dinheiro à toa. Tá bom? Espero ter ajudado. Espero que você faça a configuração aí da melhor maneira possível. Só não esqueça de mapear tudo antes, para você não perder o que era antes, porque daqui a pouco vai começar um monte de comentário, ah, qual que era a tecla tal que eu perdi? Faz um backup antes, cabeção. Tá bom? Faz um backup antes, anota tudo aí, com papelzinho, caneta, um bloco de nota, para não fazer cagada. Tá bom? Grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. E... Fui!